Oi! Turma, oi turma! 70 com 70 é 140, mais 60, 200. Pessoal, senta na oportuna que eu lavo a história. Vou contar uma história aqui pessoal. Eu fui numa chácara aqui em terra preta, de um amigo meu chamado Osvaldo. Osvaldo. É em terra preta aqui, hein? Perto maripona, mano. Olha o que aconteceu. Aí, a gente andando assim, tinha uma nascente de água assim. Eu falei pra ele, meu, não tem cobra nesse negócio aqui não. Ah! Não tem cobra não. Pô, não tem cobra? Não tem cobra? Não tem água, tem cobra. Aí eu fiquei pensando assim, ou andando assim, andando assim. Pô, já pensou? Isso aqui é cara de quem tem cobra cascavel. meu. Aí o cara, não, não tem nada disso aqui não. Eu andando assim, pessoal, aí tinha um tronco de árvore grosso assim, ó. Mais grosso do que eu. Ele, pra passar assim, e tinha uma nascente de água. Aí esse tronco de árvore caiu e ficou ali. Eu fui passar por cima dele. Eu pensando na cobra. Vou andando, vou andando, pessoal, quando eu passei assim, quando eu vi. Não é que tinha uma cascavel. A bicha, ela tava feita a rodinha assim, ó. Só que o pescoço dela, ela levou assim um pouco, e dormindo, mais ou menos uns cinquenta centímetros da cabeça ali pra rodinha dela. De olho fechado assim. Eu falei, pô, o tamanho dessa cascavel. Ó, a cascavel, a cascavel. Eu falei, o cara falou que não tem cobra. Ó como que vai confiar. Depois eu passei pra frente dela assim um pouco, e ela, ela sentiu. Sentiu, ouviu as minhas, as minhas passadas que eu dei com o sapato. Ela levantou o pescoço, só que em vez dela olhar pra mim assim, ela virou o pescoço pra lá, ó. E procurando, procurando assim, com o pescoço, ó. Cheio de lambia a língua. Eu falei, ah, o cara é doido. Aí peguei lá, avisei pra ele. Falei, não, eu nunca vi cobra aqui, pô. Ele quer ver, vem aí. Fui lá e mostrei pra ele. Falei, puta merda. E é grande. Aí ele pegou a varinha de bambu, começou a mexer nela assim, ó. E ela pegou, saiu andando assim, atravessou a nascente, dentro da água, pessoal. Ela atravessou pro outro lado e subiu. A bicha tava com a barriga assim, diz o cara que não... Ela deve ter comido algum sapo ali, algum bicho, não sei. E tem uns peixinhos assim, ó. Uns peixinhos assim, dos 10 centímetros. Não sei se ela consegue pegar peixe. As carascavels não come peixe, não. Ela subiu assim, ó. Subiu uma subida e foi embora. Falei, não, essa cobra não é daqui, não. Ela não volta mais daqui, não. Falei, você é louco. Cara, tem que prestar atenção de andar, principalmente onde tem água. Certo, Toma? Meu amigo falou que não tinha cobra e, no fim, eu que não presto atenção, hein. Uma cascavel que era uma enorme. Um abraço a todos, pessoal. Até o próximo vídeo e fui.